Pelo menos 5 pessoas morreram e várias ficaram feridas num tirotaio numa mesquita na cidade do Quebec, no Canadá. Os homens armados abriram fogo durante as orações da noite, quando pelo menos 40 pessoas estavam dentro do edifício. A polícia colocou de imediato um perímetro de segurança à volta da mesquita e duas pessoas foram detidas. Em 2015, em Ontário, uma outra mesquita foi também incendiada. Este género de incidentes contra a comunidade islâmica no Quebec tem vindo a aumentar nos últimos anos. No verão passado, o mesmo edifício foi alvo de vandalismo durante o mês sagrado do Ramadão.